Dessa evolução, eu não acompanhei profundamente, só acompanhei os dois momentos. O primeiro momento foi a minha filha dizer e eu tentar perceber o que é que é para comunicar e dar-lhe a informação correta. E o segundo momento foi agora há pouco tempo em que li um artigo sobre a polémica. E essa polémica estava suportada por jornalistas, com advogados, que estão todos ao lado desse youtuber para suportar a informação e dizer, ok, isto é uma coisa que nós temos que falar e tem que ser discutido. E com ele lá. Há está o gap e como é que a sociedade se autorregula por quem realmente está preocupado, percebeu que isto tem que ser falado, nós temos que discutir isto, mas a sério. E temos aqui alguém que nos vai ajudar nisso e juntar-os todos. E agora podemos falar isto a sério. Mas precisamos ter algum canal para chegar às pessoas. Que já não é televisão, é youtuber. Mas está lá. E o youtuber tem consciência do que é que faz. Ele não vai mandar fazer suicídios coletivos, mas vai ter a consciência do papel dele, porque se não tem consciência do papel dele, vai ficar sem fãs. No momento a seguir. Porque os mitos não querem que querem pervuízes, mas querem pessoas sérias. Sim, vem começar a pervuízo total. E descartar. Coisa mais fácil. Uma coisa engraçada que tenho em mente, eu acompanho algo no Google, porque trabalhos de publicidade, acompanho o trabalho do Google, e uma das regras que existia e que há no Google é que eles têm que ser o mais eficientes possíveis, o mais corretos possíveis, porque senão perdem tudo. No momento em que eles não derem os bons resultados, com qualidade, com critério, com relevância, as pessoas mudam imediatamente. E esta autorregulação, que vê-se nesse caso, ele existe. Mas mais uma vez, e voltando a esta lógica dos gaps, há os momentos de gaps, mas depois a sociedade encaixa e começa a andar em conjunto. E esse caso, por acaso, foi interessante, porque o caos e a anarquia de vamos acabar com a internet e não sei o quê, e depois de repente, não. Não vai acabar a internet, mas temos que falar sobre este assunto, que é realmente crítico para nós todos.